É hora de dica da fábrica dos óculos aqui no Feminíssima e vocês estão preparadas para as armações que o Matheus me mandou essa semana? Gente, as armações são lindas e a gente sabe que cada vez mais os óculos são um acessório de moda, não é? Teve um tempo que as mulheres quando começavam a usar óculos na faixa dos 40 anos, elas tinham vergonha de tirar o óculos da bolsa porque os modelos não eram tão lindos assim, não é? Mas agora a gente tem orgulho de usar aquele óculos o dia inteirinho, porque é um mais lindo que o outro. E eu vou começar mostrando para vocês este aqui, que parece um óculos bem tradicional, com o aro preto, mas olhem o que é a lateral dele, toda colorida, lindo, né? Eu sou apaixonada pelos óculos da fábrica dos óculos, eu acho que eles têm o maior bom gosto para escolher suas armações e além de se preocuparem em ter um preço muito atrativo. Olhem esse aqui que chique, gente, com roseia e tartaruga. Para quem gosta de um óculos que apareça mais, aquele branquinho, que combina com tudo. Vamos ver aqui, este aqui também eu achei lindo, também outro rosê com tartaruga, ó. E vocês sabiam que a fábrica dos óculos também tem atendimento domiciliar, não é? Para quem não pode ir até lá, a fábrica dos óculos vai até você. Olhem esse redondinho aqui, também, que graça. São todos os óculos, assim, de muita atitude, não é? E que fazem a diferença numa produção. Esse tartaruga aqui também está um charme, né? Sem falar, gente, que na fábrica dos óculos nós encontramos as melhores marcas com os melhores preços. Olhem esse aqui. Esse aqui ele traz o tartaruga e o preto numa única peça, o que está super usável, não é? E na fábrica dos óculos, a gente encomenda o óculos, ele vem rapidinho, porque eles têm um laboratório próprio. A fábrica dos óculos sempre se comprometeu a ter as melhores marcas com os melhores preços. Então, tem óculos para todos os bolsos, além de uma linha de óculos solares incrível. Masculino, feminino e infantil é na fábrica dos óculos.